e é tô aqui fazendo um vídeo aqui do pancada de farinha do amigo da gente aqui de farinha muito muito antiga fazer um vídeo dela lá mostrando mais detalhes aí dela aí o pessoal aqui é uma casa de farinha antiga que pelo jeito o povo não tá mais fazendo farinha aqui né faz muito tempo que fizeram farinha aqui e o pessoal é minha vida de infância passei o tempo todinho fazendo a gente fazia farinha assim ó nesse mesmo estilo aí e aqui o pessoal coloca aqui uma maneira aqui roda e para poder pensar a massa aí e aqui a prensa né agora que é a prensa e olha pessoal que eu tô vendo aqui dentro da prensa tem uma colmeia acredita tá vendo Júnior uma colmeia fez uma casa dentro da prensa a colmeia fez uma casa dentro da prensa uma colmeia da perigosa mesmo da valente mesmo dentro da prensa ou seja a prensa era usada para colocar massa hoje a colmeia fez a casa dentro dela a prensa aqui é faz muito tempo que nem lembro mais pessoal é tá certo o motor fica ali e aí a massa cai aqui dentro Desse encocho aqui Aí pra torrar a farinha Aí a Aqui é assim, ó Lá de trás tem um forno Aí depois que a farinha tá pronta Ele joga ali em cima Ah não, ali é maribone É Um caso de maribone na lâmpada Muito legal, pessoal Muito legal A gente passa um Uma lembrança na mente da gente, né Um tempo de infância Pra saber que a gente viveu tudo isso aqui A gente A gente viveu isso aí A gente fazia a farinha A gente fazia a farinha Pra fazer a farinha Muito legal Muito legal Na época que E nós Tinha essa cara de farinha Era do meu avô Meu avô Tira a farinha Tira fora daqui, Junior De carro Fica melhor Olha o raio do sol, viu Pra lá embaixo Pra lá embaixo, pessoal Que pro próximo Tá com meia Aí junto, tá bom Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Fica longe Até o próximo Até o próximo vídeo Compartilha o vídeo Deixe seu like Até o próximo vídeo, pessoal Valeu